Saudade 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 Certo um dia eu racicinei e senti-me outra pessoa Percebi que a saudade era uma tristeza boa Sinal que o teu passado não foi vivido à toa Eu sinto em todos os ângulos do meu processo Às vezes morro torcese Mas é graças a ela que nasce cada letra neste verso E ela liga-me ao passado Faz passar um mau bocado É o mínimo um sorriso Eu volto no paraíso Parabéns Meus momentos conseguidos Porque ele cheira proibido Para mim não era nocivo E o cheiro dessa saudade Causa-me arrepio Tão bons mentes vividos E ainda muito atrás Mas muito lá mais atrás Continuo não era capaz Talvez sequer de andar Eu nem me lembro disto Mas acreditas que eu sinto saudades disto? Eu sinto saudades disto? Saudades de bruxo que já não vejo há tanto tempo Obrigados a emigrar pelo sistema que temos Simples e lazurados à pala dos andamentos A todos os que partiram saudade A torno-nos inteiros O tempo passa Saudade vai deixando Uma marca vai-te ficando Por tudo o que viveste O tempo escassa E tu vais recordando Na vida vais aprendendo Com o erro que cometeste O tempo passa É a perspectiva É a perspectiva de uma visão madura Como te sinto consciente Uma nostalgia inocente e pura De onde queria uma vida adulta Agora que ela cá está A vira da puta Foi muito tempo Dedicada a mim mexer-te sempre É que o que te importava Era o presente Às vezes vem saudades De tempos inconscientes Mas eu tenho muito presente Muito mais consciente Tardes passadas de correria A vida era ir para festas Quando fumo e tibari A cota não patrocinava Nada A salva era afesada Saudades Ou os mentes que hoje Não me dizem nada Saudades Ou os mentes que hoje Não me dizem quase nada Ou não me dizem nada Mas a saudade É uma tristeza boa Sinal que tão pesado Foi vivido à toa O tempo passa Saudade vai deixando Uma marca vai-te ficando Por tudo o que viveste O tempo escassa E tu vais recordando Na vida vais aprendendo Com o erro que cometeste O tempo passa A saudade vai deixando Uma marca vai-te ficando Por tudo o que viveste O tempo escassa E tu vais recordando Na vida vais aprendendo Com o erro que cometeste O tempo escassa A saudade vai-te ficando Tchau Tchau Obrigado.